A cada 50 anos, é realizado uma espécie de ritual demoníaco, denominado o Diabo é Deus. Este ritual é realizado há pelo menos 500 anos, com o objetivo de juntar o máximo de almas, para que ao fim de mil anos de ritual, se possa realizar o super-ritual, que é, nem mais nem menos, a libertação de todas as almas demoníacas, recolhidas até então. Essas almas, ao serem soltas, vão atrás das pessoas que se dizem ser santinhas, mas não passam de pecadores não assumidos, e, disso, não está cheio com a realização deste ritual. O Diabo tem de tornar o mundo num lugar mais belo. O Diabo tem de tornar o país, O que é isso? 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 O que é isso?